Saudade Não me deixe saudade Não me deixe saudade Não me deixe tão pequenininha Não me deixe saudade Não me deixe saudade A saudade que te enfeite Este deleite, a penso mal Vago em ruas, sem mistério E desapareço em outros Que eu vim me perder Vinho a vida atrás E esqueci de esquecer Esses dias Deus bom vai Não me deixe saudade 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 Amém. 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 Amém.